Música No agreste de Pernambuco a paisagem é essa, a caatinga seca, mas se engana quem pensa que está morta. Ao menor sinal de chuva, essa paisagem se renova e rapidamente o verde toma conta do lugar. Assim foi o retiro da primeira turma de padres da arquidiocese de Olinda e Recife, realizado em Camusim de São Félix, a 114 quilômetros do Recife. Dias de deserto para o clero refletir a caminhada e beber da fonte de água viva. O resultado, como na caatinga, é a renovação, o renascimento. Todos os anos o nosso clero se reúne, justamente nesse tempo da quaresma, para fazer esse momento de pausa. A nossa vida é um corre-corre e é preciso, vez ou outra, a gente parar para reabastecer as nossas forças. E a quaresma é um momento propício para isso. A quaresma em si já é um retiro para toda a igreja e o clero, então, precisa tirar uns dias para reabastecer, para rezar, para aprofundar sobre a sua missão, sobre a sua vocação. É por isso que é um momento tão importante para todos nós, está sendo um momento de muita riqueza espiritual. Na tranquilidade do convento dos frades carmelitas, o deserto do retiro, no entanto, não significa abandono. A arquidiocese preparou uma programação especial, com mediação do jesuíta convidado, padre Sérgio José. A orientação favoreceu o aprofundamento da fé, a revisão dos valores e a graça de Deus. Então, esse retiro eu pude partilhar com os meus irmãos no sacerdócio, o grande desejo da escuta da palavra de Deus, a partir da mensagem do Papa Francisco para a quaresma desse ano, onde nos convida a escutar a palavra e descobrir Deus como esse outro, que se dá a nós como um dom, através também das suas mediações, das pessoas, das circunstâncias. Então, eu trouxe esse convite para, nesse momento de silêncio, escutar o que Deus quer nos falar, quer nos dizer. E também nos pede, nos envia como missão. E saiu confirmado, né, de que quando a gente se dispõe a escutar Deus, Deus fala. E muitos aqui partilharam isso no silêncio, na doação. E confirmo essa missão que eu tenho de ajudar nos retiros, na pregação, na orientação espiritual. Confirmo essa missão e confirmo o meu sacerdócio também, porque está no meio de padres, a gente se sente também animado e renovado. Mas eu queria destacar da metodologia do pregador, sempre na meditação, a palavra, o sentimento e o apelo. E foi muito presente, foi muito individualizado o retiro, para nós padres, a pessoa de Jesus, o nosso ministério, estar com ele permanentemente, me parece que isso encontrou uma ressonância nas celebrações. E no momento mariano que nós tivemos aqui, onde rezamos o texto, rezamos o ofício. E foi assim um momento muito carinhoso, de agradecimento também a Deus, pela presença materna de Maria no nosso sacerdócio, no nosso ministério, no nosso pastoreio. E trazer também esse povo para o nosso retiro. Como eles rezam por nós, aqui também estivemos rezando por eles. No último dia do retiro, uma concelebração. Gerações diferentes de padres, diante de Deus e de si mesmos, em tom de gratidão. Atravessar a Caatinga com a força de Deus será sempre possível. O retiro espiritual é uma benção de Deus para o presbitério, que tem a oportunidade de, anualmente, se encontrar enquanto presbitério, para poder então ter um momento de reflexão, de encontro com Deus. E dessa vez foi muito especial, pelo ambiente em que nós nos encontramos, mas também pela espiritualidade que foi passada através de um irmão jesuíta, seguindo os exercícios espirituais de Santo Inácio, e nos motivando ao compromisso com a missão, sobretudo que nós possamos ser bons pastores a exemplo de Jesus Cristo e levar para os nossos dirigidos, os nossos paroquianos e diocesanos, uma mensagem de confiança, de amor, de compromisso, especialmente com os pobres. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a Rede de Deus.